Aí Diego, ó, a nave do homem, a nave do homem, Diego Aí, aí Zé, segura aí Zé A nave do cara aí Zé Segura a onda aí Diego, ó Tá falando pra você, ó Se não quis buscar, o cara foi lá e buscou Zé Cavalona, hein Cadê você Diego? Agora vamos ver Santa Bárbara, vamos ver se você vai aguentar então Santa Bárbara, vamos ver se você vai aguentar Que agora eu sei que vai miar, hein